Ontem os policiais que trabalham na operação Black Mail passaram o dia ouvindo suspeitos e vítimas do esquema. Comerciantes, proprietários de imóveis e empreendedores que relatam ter sofrido ameaças e terem sido coagidos a pagar propina para conseguir a liberação de alvarás e licenças. E olha só, a nossa equipe conversou com uma das pessoas que se dizem lesadas pelo grupo. Ela conta que fazia pagamentos mensais para ter o empreendimento legalizado. Confira. A movimentação na sede do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado foi grande. O motivo é a investigação Black Mail, que traduzido do inglês significa chantagem. Cerca de 30 pessoas, entre vítimas, advogados e possíveis envolvidos no esquema, prestaram depoimento até agora. As histórias foram gravadas em áudio e vídeo pelos investigadores. Entre os convocados estava o primo do vereador João Carlos Gonçalves, preso em São José do Rio Preto, São Paulo. Ele chegou em Joinville no fim do dia e teve acesso a um advogado. Na sequência, foi escoltado da sede do GAECO até o IGP, onde realizou o exame de corpo de delito. Entre as vítimas está essa mulher, que prefere não mostrar o rosto. As cobranças eram tantas que ela teve que fechar a empresa. 500, 120, 180, ainda nós pagávamos mensal para essa pessoa, sabe? Peguamos aquele dinheiro e a gente tinha aquele sonho de trabalhar com lanche, né? E tendo aquela esperança de abrir tudo certinho para dar certo, nós nunca desconfiamos. Além das exigências de cunho sanitário, o fiscal também teria direcionado a vítima para um contador, responsável por abrir a empresa legalmente. Quando informou que iria fechar o negócio por problemas financeiros, a mulher recebeu outra notícia. Eu falei para essa pessoa que abriu a empresa para mim que nós não iríamos mais trabalhar. Ele falou assim, não, não se preocupa. Não se preocupa porque a empresa não foi aberta. Um ano pagando para ele, falou que a empresa não tinha sido aberta. Daí, esses tempos atrás, trabalhando na minha casa, até foram me entregar oito caixas de cerveja. Daí, quando eu olhei o papel, estava no meu nome, com o meu CNPJ, mas só que era para a Associação dos Moradores. Detido em uma cela especial da Penitenciária Industrial de Joinville, o vereador João Carlos Gonçalves não compareceu à sessão da Câmara. Os trabalhos no Legislativo encerram no dia 16 de dezembro. E segundo o presidente da casa, um vereador só é afastado por falta se não comparecer a um terço das sessões. Ou seja, aproximadamente três meses de ausência. Situação que não se enquadra no caso do parlamentar. O que também pode vir a acontecer é uma representação tratando esse caso específico como decoro parlamentar. Aí existe todo um processo, um procedimento do Legislativo Municipal, através da comissão de ética da casa, que pode analisar e votar no plenário. Se não conseguir a liberdade provisória, a cadeira do parlamentar permanecerá, sim, vazia. Mas como ficará a aprovação de projetos com o vereador a menos no Legislativo? O importante e o cenário ideal era que pudéssemos, os 19, estar aqui apreciando e participando da sessão. Porém, a falta de um vereador não inviabiliza o trâmite do Legislativo Municipal. Os nomes dos sete presos foram conseguidos com exclusividade pelo jornal Notícias do Dia. Além do fiscal da Secretaria de Meio Ambiente, Júlio César da Silva, está no presídio de Joinville a filha dele, Ana Caroline de Medeiros, e a irmã, a contadora, Elaine Cristina da Silva. As duas, previamente orientadas pelo fiscal, cobravam para realizar serviços que poderiam regularizar as situações das vítimas. Já Maurício de Lima Lopes, namorado de Ana Carolina, se passa por fiscal para fazer o recebimento da propina. Adelson Macellay, segundo o processo, também fazia o recebimento e repasse dos valores ilícitos. Os outros presos que já tiveram o nome divulgado são o ex-vereador Juarez Pereira e João Carlos Gonçalves. O filho de uma prima de João, Daniel Lucas Grá, é o sétimo detido. Ele chegou ontem em Joinville e foi encaminhado ao presídio da cidade. Ele é suspeito de receber na própria conta o dinheiro da propina e fazer a lavagem de dinheiro. Daniel Lucas foi preso na cidade de São José do Rio Preto.